Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. E falando em receita deliciosa, eu fiz um ebook com 20 receitas deliciosas. Só receita mineira, gente, biscoito de polvilho, pão de queijo, bolo de milho, frango com quiabo, só receitinha top. Então tem o passo a passo completo, é um livro de receita online, gente, maravilhoso. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição, você clica lá para adquirir o seu. São receitas fáceis e deliciosas. Então, bora lá? Bom gente, eu já cortei aqui, ó, meio repolho. Eu já piquei ele e agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Que é uma cebola raladinha, meia cebola picada, cebola de cabeça, né? Vou colocar milho verde. Todos os ingredientes é a gosto, tá gente? Se você não quiser, não precisa de colocar. Aí vocês colocam aqueles que você gostar mais. Vou colocar a azeitona. Agora vamos dar uma misturada. Olha só como que essa salada é bem prática, gente. É só misturar os ingredientes, ó. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cebolinha, para dar mais sabor. Agora para temperar, gente, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Azeite é a gosto também, né? Vai dar mais sabor aqui na sua salada. E vou colocar maionese, ó, para dar cremosidade na nossa salada. Aí você coloca aí umas três colheres bem caprichadas. Olha essa delícia, gente. Agora é só misturar. Você vai fazer uma salada rápida, uma salada cremosa, refrescante. Aí para o seu almoço ou para o seu churrasco. Fica muito bom, gente. Pode fazer essa salada aí e depois você me conta o resultado. Aí você mistura bem. E olha só, gente. E a nossa salada vai ficar desse jeitinho. Se você quiser acrescentar sal, você pode acrescentar, tá? Eu acho que não preciso, porque a maionese já tem sal, então ela fica bem saborosa. Olha que delícia, gente. Uma salada bem prática e bem rápida aí. Vou colocar aqui nesse prato aqui, ó. Só para a gente tirar uma foto bem bonita. Você pode estar enfeitando a sua mesa aí do almoço também com essa salada. Fica muito bom. E olha só, gente, como que ficou o nosso prato. Olha essa delícia. E eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E olha que trem bom. E olha só, gente.